Abotou a calça. Quem você pensa que é? Virgil Cole. Virgil Cole? É mesmo? Chichok, Virgil Cole mandou a gente abotoar as calças. Chega mais perto, Virgil Cole, e eu... mijo no seu bolso. Sou o novo delegado da cidade. Põe-os para dentro, ou ficarão sem. Ei, Brooke, eles têm um novo delegado na cidade. Já disse, põe-os para dentro, e eu vou levar vocês para a cadeia. Não quero assustar os cavalos. Não vai levar a gente para lugar nenhum, Virgil Cole. Se tocarem na arma, qualquer um de vocês... eu mato os dois. conversa. Eu não vou atirar, moço. Eu não vou atirar. Entregar a arma. Eu jáitsi. Eu nunca vou atirar. Eu não vou atirar. Eu nunca vou atirar. Ana, das aakhido também. Eu não vou atirar. Eu não vou atirar.